As periferias do mundo todo estão cada vez mais conectadas, sem passar nem mesmo pelo centro. A galera do Alemão tá tweetando, tu tuita do que acontece, eu no Santa Marta tô tweetando, o que que tá acontecendo no Santa Marta? A lixa aqui, eu tuito, um monte de gente me liga. A apropriação das tecnologias pelas periferias globais é uma das coisas mais interessantes e empolgantes do mundo de hoje. Eu acho que ela abre inúmeras oportunidades e também desafios. A questão é resolver velhos problemas que assolam as periferias do mundo inteiro, justamente através do uso da tecnologia. Uma das evoluções mais interessantes da tecnologia é como ela tá sendo apropriada pelas periferias globais. Geralmente quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa no topo da pirâmide, nas pessoas que têm grana e usam celulares de última geração. Só que na base da pirâmide, o que tá acontecendo a partir da apropriação tecnológica é ainda muito mais interessante. As músicas mais populares sendo ouvidas no mundo de hoje são músicas que circulam de periferia para periferia. Os exemplos são muitos. Se a gente for pensar em cenas como o Champeta na Colômbia, a Cúmbia Videira na Argentina, ou o Tecnobrega e o Funk Carioca no Brasil, são típicas cenas musicais que se apropriaram da tecnologia não só para fazer a música, mas também para distribuir a música através de novos meios, sejam eles internet, lan houses e até mesmo celulares com bluetooth. Um exemplo é esse cara chamado MC Papo, em Belo Horizonte, que é um grande representante do regatom mineiro. Regatom é um estilo musical que surgiu no Caribe e chegou às periferias de Belo Horizonte com hits como Radinho de Pilha ou Piriguete. O MC Papo, simplesmente usando o YouTube e praticamente sem rádio ou TV, conseguiu mais de 15 milhões de visualizações para o trabalho dele. Não dá para desprezar. Se a gente for comparar isso com muitos artistas tradicionais, o MC Papo até ganha. Faço gravação de CD, cópia, faço música para celular, faço CD com música, vídeos. Entro na internet na sala de aula, enquanto você não está olhando, eu entro na internet. Faço música para os amigos, pelo YouTube, entendeu? Santa Marta tem internet sem fio, internet hi-fi, aí o pobre agora tem acesso. Quando a gente pensa em uso de celular, a gente geralmente pensa naquelas marcas mais tradicionais. Mas, na verdade, apenas 6% dos brasileiros têm acesso a um celular de última geração. Hoje, há celulares que são desenhados justamente para atender às necessidades de quem mora numa comunidade carente. Uma das características desses celulares é ter, por exemplo, acesso a quatro chips simultâneos diferentes. Para que isso? para você poder selecionar entre diferentes operadoras escolhendo a que está com preço melhor e aproveitando as promoções. Isso chama a atenção para um novo tipo de design. A China, por exemplo, está pensando em competir não diretamente com a Apple ou com o Android, mas sim desenhando produtos de baixíssimo custo que possam atender necessidades de quem vive, por exemplo, numa favela. Eu gosto de celular que tem a foto, esse recurso de foto, de vídeo. Estou muito ligado a essa área de foto e vídeo. Mas também tem que ter internet. Tem televisão nele, Bluetooth, poder gostar de música. Tem como ver vídeo nele também. Pego de outros celulares e passo para o meu. E do meu passo para o computador, que já tem o programa dele no computador. A realidade tecnológica das pessoas é muito diferente. Então, enquanto tem gente com videogames de última geração, grande parte das pessoas do mundo ainda estão com um Nintendinho lançado lá na década de 80. É interessante porque países como a Índia acabam ainda consumindo muito desses videogames obsoletos, não porque é chique ou porque é interessante olhar para o passado, mas por necessidade econômica mesmo. Pensando nisso, um grupo de pessoas dos Estados Unidos começou a criar novos jogos para essas plataformas. Afinal de contas, há mais de 20 anos, ninguém lançava nada para aqueles velhos videogames que ainda estão em uso. A PlayPower Foundation faz jogos educacionais para os países desenvolvidos usando já existentes hardware. Em muitos países, como Brasil, China, India, Pakistan, Nicaragua, em todo o mundo, essas consoles ainda são produzidas. Mas elas não são sob o nome de Nintendo. Elas são sob o pirata de consoles. Então, decidimos que se essas máquinas existam em milhões e milhões de países, mas não existem bons jogos para elas, não existem educacionais, então elas são apenas uma espécie. Nós fizemos trabalhos em Brasil e em India, e vamos lá para ir para China. O que nós estamos tentando fazer é fazer jogos com voluntários e então nos chamar as empresas a piraterá-las, para que eles os roubassem. E quando eles distribuem o seu software e nós queremos que eles colocam mais um software educacional junto com eles. O que eu uso é o PowerPack, e isso é feito por um cara lá em Califórnia, no RetroUSB.com. E o que é bom com isso é que ele usa um cartão de flash com compacta. Você escreve seu software em um computador e o coloca nesse cartaz, e isso salva todos os seus dados, e você pode jogar na sua máquina antiga. Eu falo com um povo que é japonês, mas eles falam inglês comigo. Tem várias pessoas de todo o estado, São Paulo, Rio, Goiás, Santa Catarina. Hoje eu consigo passar a minha realidade através de vídeos. pelo YouTube, para o mundo inteiro. Eu consigo mostrar o Santa Marta para o mundo inteiro. Uma das evoluções mais interessantes da tecnologia é como ela está sendo apropriada pelas periferias globais. Geralmente, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa no topo da pirâmide, das pessoas que têm grana e usam celulares de última geração. Só que na base da pirâmide, o que está acontecendo a partir da apropriação tecnológica é ainda muito mais interessante. Santa Marta tem internet sem fio, né? Internet high-fly. Aí, o pobre agora tem acesso, né?